Do livro de cuisine de Julie Guffet, na edição de 1877, a gente encontra uma receita de sopa de cebola super fácil e barata. Vamos fazer? A gente começa cortando 200 gramas de cebola em fatias finas em meia lua e vamos fazer um processo de branqueamento, colocar na água fervendo por 10 minutos e depois dar um choque térmico pra tirar aquele amargorzinho que a cebola pode ter. Com ela já escorrida e numa frigideira com 30 gramas de manteiga, a gente vai dourar essa cebola. Acrescentamos 30 gramas de farinha de trigo por 2 minutinhos e aí entramos com 1 litro de água fria mesmo. A gente mede pra dissolver a farinha e depois acertamos o tempero, só sal e pimenta a gosto. Ela vai cozinhar por 5 minutos em fogo baixo. Pra servir, pão, mais manteiga, a sopa quente em cima da manteiga pra ela derreter e a gente finaliza com queijo gruyère de preferência. Bon appétit!